Eu vou chamar o Marcos Guimarães agora, tá chegando ao vivo comigo, pra contar que hoje o delegado que investiga o caso ouviu uma testemunha desse crime no show, sobre o caso lá do rapaz que foi baleado, não é isso Marcos? Bom dia pra você! Ei Marcelo, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Desde ontem nós estamos acompanhando esse caso, Marcelo, o Francis, que ele foi baleado, o Francis de 27 anos, foi baleado durante esse show, ele está em estado grave ainda, o estado é estável, mas é grave, requer muitos cuidados, tá internado no Hugo, e aqui ao meu lado o advogado Danilo, advogado da família, né, que está acompanhando o caso. Danilo, bom dia pra você, hoje você trouxe uma amiga, né, que estava ali no show pra ela ser ouvida também. Bom dia, isso mesmo, ela foi testemunha ocular, ela viu todo o acontecido e hoje ela relatou aqui o que ela presenciou. E o que que ela contou? Ela contou que primeiro teve uma confusão entre o Francis e outro rapaz, aí esse que atirou, que é policial militar, entrou na confusão, foi pra cima do Francis e depois atirou na vítima. Inicialmente falaram ali que a confusão seria por causa de um esbarrão, houve isso mesmo, esse foi o estupim pra essa confusão? Ela não presenciou isso, ela chegou, já estava tendo a discussão. Entendi. O rapaz, né, que efetou o disparão policial militar, um soldado da polícia militar, que inclusive se apresentou à polícia, e ele relata, né, a gente recebeu informações que ele relata que tentaram retirar a arma dele. A testemunha, sua cliente chegou a ver isso, qual que é o relato dela? Não, o Francis estava sozinho, ele era o único homem da turma e ela pelo menos não relatou nada parecido com isso. Você também está representando toda a família, né, e o pessoal está em busca de justiça mesmo, porque eles foram no show pra poder curtir, né, ter um momento ali agradável junto com amigos, mas acabou trágico, né? Com certeza, nós vamos em busca da responsabilidade criminal dos envolvidos e também na esfera civil e aí aos representantes do show. Os representantes do show, a assessoria, até mesmo os organizadores, eles fizeram contato com vocês, como é que está essa questão? Eu fui informado que eles foram sim ao hospital. Foram no hospital e o estado de saúde do Francis nesse momento? É grave, porém, teve uma boa melhora e se Deus quiser, ele vai sair dessa. Mas vai precisar de cuidados ali por um bom tempo, né? Com certeza, as consequências são graves. Marcelo, tem uma pergunta no estúdio? Marcelo? Eu quero saber se o Francis está consciente, né, apesar da gravidade, ele está consciente, está conversando, ele já contou algum detalhe do que aconteceu lá na festa? Perfeito, vou repassar a pergunta aqui. Marcelo está perguntando no estúdio sobre a consciência do Francis. Ele está consciente, ele chegou a contar, a relatar o que houve? Hoje a informação é que ele conversou com a mãe, ele está consciente e a mãe pediu para ele não se exaltar, porque ele ficou emocionado e não falar nada, então ele não ainda relatou os detalhes do ocorrido. A família, claro, está bastante revoltada, mas também tem medo, né? Com certeza, né? Assim, quando uma pessoa é vítima de uma tentativa de homicídio, toda a família, todos os envolvidos ficam receiosos aí de acontecer algo. E você está aqui junto, trouxe uma das testemunhas, né, que acompanhou, viu tudo o que aconteceu ali. Como que essa testemunha está? Qual que é o estado dela nesse momento? Ela que conseguiu ver tudo? Está nervosa, preocupada com o amigo e assustada, né, que ela nunca tinha visto isso de tão perto. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Marcelo? Ok, Marcos, obrigado pelas informações, obrigado também ao advogado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Um policial militar que estava de folga foi para uma festa dessa armado. Quem vai para um evento desse, vai para quê? Geralmente vai para beber, toma uma cerveja ali ou outra, um uísque, enfim. Não estou falando que ele bebeu aqui, não estou afirmando nada, mas o fato é que ele estava armado, assinou um documento, segundo a organização, assinou um documento, um termo para entrar armado, já que ele tem a posse de arma, é um policial militar, mas não estava de serviço na hora do show. Foi lá para curtir, como qualquer outra pessoa, foi para curtir o show também. E acabou com tudo isso aí, né, disparando um tiro contra o Francis, esse rapaz que está internado. A notícia boa é que ele está consciente, conversou com a mãe hoje, está se recuperando. O estado de saúde dele ainda é grave, mas já teve uma melhora de ontem para hoje. A gente segue acompanhando, daqui a pouco tem mais informações aqui no Balanço Geral.